E aí pessoal, beleza? Eu sou José Nobre e este é o canal Pela Cidade. Estamos chegando na sua tela para mostrar ruas e lugares de Ribeirão Preto. Sejam todos bem-vindos aos nossos inscritos e a quem está chegando agora no nosso canal. Hoje, pessoal, é dia 10 de julho de 2022. Hoje é domingo e hoje o nosso passeio é um pouco diferente. Nós estamos aqui no Clube dos Comerciários, que fica aqui no Parque São Sebastião, na Zona Leste da cidade. Nós saímos ali da portaria, a gente vai andar por algumas partes aqui do clube e vamos mostrar um pouquinho para vocês das atrações que tem aqui dentro. Quem está chegando agora no nosso canal e gostar desse tipo de conteúdo, caminhando ou dirigindo pela cidade, se inscrevam no nosso canal também, deixem comentários, sugestões, vejam outros vídeos do nosso canal nas nossas playlists, que a gente tem separando por passeios dirigindo e por caminhadas. Aqui a gente está agora na parte onde tem a fonte luminosa aqui do clube, que fica aqui no cantinho. Aqui fica uma parte, uma das áreas das piscinas. Aqui a gente vai contornando, depois a gente vai passar pelo meio do clube e vamos terminar nosso passeio do outro lado, aqui, onde tem a área do pedalinho. Aqui é o muro que contorna o clube. Neste domingo nós viemos aqui no clube para fazer uma confraternização em família. Aqui, agora a gente vai entrar à direita. Não vamos filmar muito as pessoas, porque podem se sentir constrangidas. Vamos evitar mostrar muito o rosto das pessoas. Aqui tem várias opções para crianças e adultos. Aqui tem campos de futebol, tem quadros poliesportivos. Tem brinquedos para crianças. Tem salões de festas. Como agora é de manhã, é mais ou menos 11 horas da manhã, ainda não tem muita gente. E como eu falei em confraternização, esse clube tem bastante fiosque, é só fazer churrasco. É só se divertir bastante aqui nesse clube. Agora aqui a gente está descendo no sentido de onde a gente começou o nosso passeio, que é logo ali na frente. Dali onde estão vindo aquelas pessoas, foi onde a gente começou o nosso trajeiro. A gente vai entrar aqui à esquerda. Essa área aqui está sofrendo umas reformas. Você já deve ter percebido que aqui o clube é bastante arborizado. Aqui tem bastante árvores de grande porte. E aí Os sócios desse clube são funcionários do comércio de Ribeirão Preto aqui temos o campo com o futebol Agora aqui é a outra parte das piscinas. É a parte onde tem piscinas infantis. Ali na frente tem salão de festas, agora a gente vai entrar aqui à direita e passar aqui de frente as quadras de tênis. A gente vai entrar aqui na frente as quadras de tênis. Aqui tem a academia ao ar livre. Como eu falei para vocês de quiosques, aqui a gente já está passando ao lado de um. Aqui do lado direito é salão dos ovos. E agora a gente vai passar onde tem quadras de areia. Vou jogar vôlei de areia. Depois da quadra de areia ali é um campo de futebol onde está tendo ali uma disputa de uma partida valendo o campeonato. Seguindo reto aqui a gente vai sair ali no outro salão de festas. Aqui é a área do Lago do Pedalinho. Vamos lá. Aqui do lado é outra quadra de tênis. Aqui do lado é outra quadra de tênis. E subindo essa escadaria ali tem quadras de bocha. Não sei se vocês conhecem esse esporte. Diga nos comentários quem sabe o que é bocha. Aqui os pedalinhos. Agora ainda não está tendo frequentadores. O pessoal costuma vir mais tarde. E subindo aqui do lado direito tem a área de quiosque de churrasqueiras que eu falei para vocês. A maior parte fica aqui do lado direito. E aqui nessa imagem do lago do pedalinho. Eu vou pedindo para vocês, se gostaram desse passeio, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. E até mais. Tchau, tchau.